Em uma videoconferência entre o governador Eduardo Leite e os secretários de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, e da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, foram anunciados mais nove projetos de empresas privadas que foram autorizados a receber benefícios do Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul, o Fundo Open. Os investimentos previstos chegam a quase 80 milhões de reais e vão contemplar os municípios de Montenegro, Sarandi, Carazinho, Chapada, Imigrante, Encantado, Bom Princípio, Gravataí e Salvador do Sul. São 188 empregos nos setores da eletrônica, biocombustíveis, leite, petroquímica, móveis e produtos alimentícios. Foi apresentado também o balanço de resultados do programa em 2020. O resultado, então, do nosso primeiro semestre desse ano no Fundo Open é de um total de investimentos de 204 milhões, 109 mil, 347 reais e 45 soldados, ou a geração de 449 novos trabalhos no nosso estado, nas mais diversas regiões e nos mais diversos setores. O Fundo Open funciona concedendo financiamento parcial do ICMS devido e gerado por empresas com projetos focados na implantação ou expansão de unidades industriais no Rio Grande do Sul. O ganho de competitividade do estado também vem na medida em que ele ajuda, através dessa ferramenta, que empresas aqui já instaladas possam ampliar os seus negócios, ampliar as suas atividades e assim possam ter um ganho para todos, para a empresa, para os empregos, para o estado.